Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara vem sonhar Ela vem me ver Traz-me o prazer A raiva e o estresse Comida é na estresse Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixo Seu cangó Vai paraíba E balançar Ela só dança Vai Vai Irene Vamos dançar É rato Mas é gostoso Ela tá me deixando Oh desgraçada Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comida é na estresse Vai mulherada Que eu deixei do seu cangó Vai Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando os seus pés Imagina se ele descobre Vai A marquinha Que eu deixei do seu cangó Ah, paixão É uma desgraçada Tem uns olhos bonitos E pode balançar Pode balançar Ei, ei, ei Pensa o pé da bexiga Mas tá gostoso Ei, ei, ei Tira só pra barulho Eita nóis Obrigado a todos aí Ó, gente Quem quiser comprar meu pendrive